Tiago Martins ostenta boa forma e aparece tomando banho de mar ao lado da namorada Talita Nogueira Tiago Martins apareceu neste sábado, 7, aproveitando um dia de sol na praia muito bem acompanhado. Flagrado por paparazzis, o ator tomou um banho de mar ao lado da namorada, Talita Nogueira, na Barra da Tijuca. Mostrando porque recebeu o título de galã, o loiro exibiu boa forma e impressionou com o corpão musculoso. Ele assumiu seu relacionamento com Talita em fevereiro deste ano pelas redes sociais e a morena foi mais do que aprovada pelos fãs. Atualmente, Tiago está conquistando corações com o personagem Rian, na novela Amor de Mãe. Fotos, Egg nos receba notícias da Caras Brasil no WhatsApp, para fazer parte do canal clique aqui, Gustavo Mioto revela que música define sua atual vida amorosa. Feren maidmostif blueberry prime quando vraisito E o capacity daschaft Lean la Knight Ba cinese Bка carak meal Polar Bán Le De poe D DeN . O To Je www.